E aí Kelebo, beleza o Nance? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera, com vocês mais um vídeo de Super Nintendo Trago pra vocês Clay Fighters, mano, o jogo de luta mais bizarro que eu já vi Comente aí se vocês já viram esse jogo, vocês já jogaram, eu gostava pra caramba, me divertia muito Ele é tão bizarro que ele chega até a ser legal, mano, pra você ver como é que é o negócio Vários personagens diferentes, a musiquinha do Clay Fighter Vamos entrar aqui, mas antes de uma nada não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito E compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajudam bastante o canal, tá bom? Vamos entrar aqui que você vai ver os personagens muito loucos, mano Bem diferente de tudo que você já viu no jogo de luta, cara Eu vou aqui com a Elga, já vamos entrar aqui com a Elga aqui Eu vou falar pra vocês também e deixar sugestões de jogos aí pra gente jogar e trocar uma ideia aqui também Deixa sugestões aí do game que você quiser e a gente procura aqui pra jogar, treina E vamos lá, mano Se liga Eu acho muito louco o cara narrando, mano O apresentador, tá ligado? E aí vai os lutas, mano Ó o bogo que bizarro Dá a linguada, aquele grito Orra, velho Aquele gritinho, ela já começa apelando já, tá ligado? Aí tem que ficar meio na... Toma Sai, velho Vamos concentrar aqui Olha Toma Era uma... Como que é? Uma vik Toma Toma o bundado Opa Helga Eu sou a azulzinha, mano Olha o personagem que bizarro, mano Helga Olha o nome da Helga Bizarríssima Os cenários são muito bonitos, mano Eu gosto muito dos cenários desse jogo, cara Ó, quando ele tá com aquele ok ali, mano Ele arranca um sangue E começa a apelar, velho Que você não tá ligado Meu Deus, velho Toma Toma Só mais uma Tomou Aí Boa Primeira foi, mano Acho que os personagens também se repete Quando se repete, mano Eles vêm apelando, velho Vêm apelando que você não tá ligado Ela dá um golpe do sovaco assim Não sei se vocês viram É esse golpe assim, mano E esse estilo de luta Agora é o... O castelo Ó que louco o cenário, mano Que da hora Agora quem quer mesmo? Não, é o fantasma, mano Olha o fantasma Toma Olha lá, ó Ele começa a apelar quando tá esse K.O. aí, ó Porque ele arranca muito sangue, velho Toma Abundada Melhor golpe dela é a linguinha e essa giratória com a cabeça, mano Aquela bundada lá não curta muito, não Então é esse esquema que ele vem pulando E você já vai dando a parada Depois dá aquele K.O., mano É dois, três golpes Olha lá Mesmo defendendo, arranca um sangue do caramba, velho Sai, velho Toma Olha lá Olha o sol que ele me deu O sangue que arrancou, velho Sai, velho Sai, velho Sai Aê Quebrou a cabeça dele Não tava soltando o poder, velho Já foi dois pro saco, hein, mano Vamos Mais um Se liga esse outro personagem, mano Que maneiro que é, velho O taf O taf Oi Eu chamava ele de chiclete, mano Esse aí era o chiclete Era bacana também jogar com ele Pula Toma Toma É assim, velho Ai, mano Toma 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 Toma! Porra! Tô falando, ó! Ai! Ô, ele já... Toma! Toma o gritinho! Gritinho, salve, hein, mano! Mas já vai construir o mapa ali, ó! Já mais quatro personagens, mano! Agora é o palhaço! Palhaço louco também! Esse palhaço aqui é meio desgonçadão, tá ligado? Olha lá! Toma! Ele também não é legal de jogar, pô! Toma! Toma! Bora! Bora! Ah, era! Gritinho! Pô, deu vários... Então uma hora que eu tava jogando um tempo atrás, deu vários dobletons, mano! Vários! Porra! Pô, sai! Olha lá! Dedo no olho, velho! Sai, caralho! Ó a pernada! Aê! Toma! Ó o espreito lá na cara! Boa! Ele defendeu mais sangue ao sangue! Olha como ele fica duro, mano! Tô louco demais, velho! Tô louco demais, velho! O próximo personagem... No ringue, esse aí é o... Deus grego! É um lutador grego, mano! Pensa num cara estranho, mano! É um cara estranho, se liga! Olha o maluco, que estranho, mano! Que maluco, louco, velho! Ele apela, hein! Sai! Aí, agora eu começo a apelar! Boa! Eu não posso dar chance pra eles não, mano! Senão eles vêm enregaçando, velho! Vêm enregaçando! Vem enregaçando! Só os bichinhos, mano! Sai daí! E o cenário? O cenário é legal, hein, mano! Sai, caralho! Esse scale aí do... Meu Deus, ó! Tá vendo? Ó o tanto de sangue que ele arrancou! Cê viu o tanto! Ui! Ele me deu um soco! Foi quase a metade do sangue, velho! Se ele ficar vacilando, já era, mano! Tá louco! Boa! Agora esse o personagem é muito louco, mano! Se liga os personagens, mano! Blue, Sweet, Goo! Esse cenário é muito louco! É o Elvis, mano! Oh mama! Oh mama! Oh mama! Oh mama! Ele solta... Olha lá! Ele solta uma parada! Um olho vai... Toma! Ele vai com o cabelo assim, ó! One, two, three, one! E os caras colocaram a voz parecido do Elvis, né, mano? Bem louco, né, mano? Olha ele, mano! Cara de acabado, né, mano? Quando ele pular, só mete essa, velho! Depois ele vai começar a apelar, ó! Olha lá! Oh mama! Oh mama! Oh mama! Oh mama! Oh mama! Olha lá! Já aparece o que eu pra ele! Oh mama! Oh! 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 Sai fora, velho! Oh mama! Oh mama! Oh! 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 Isso! Ganhamos mais uma! Vamos pra próxima! Esse aqui é o... É o TAF de novo? A casa do TAF. Eu acho que ele vai ficar mais insano, né? É! É! É o chicletão mais nervoso, mano! Quase ver que tá vermelho aí! Agora eu não sei se ele vai vir mais insano dessa vez, não! Se ele ficar pulando assim, ele vai se lascar! Olha lá, ó! Toma! Uh! 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 Boa! Beleza! Batou nos dois! Helga ganhou! Hehehehe! Chicletão, mano! Toma! Sai, velho! Toma! 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 Pare de pular, velho! Vai tomar! Olha lá, ó! Agora ele vem apelando! Caramba, apelão! Aí, ó! Tá vendo como eles viram, mano? Começa a apelar Só faltava um golpe só pra andar nele Vinha apelando, velho Falta a chance, não Ah, eu errei o golpe Boa, velho Dei duas cabeçadas Você vê a bombinha aqui embaixo A bombinha embaixo é o tempo, mano, da fase Agora vai vir os apelão, velho Olha aí que da hora, mano, esse cenário Uma coisa que não aparece é quando você ganha um round Aparece ali em cima Todos eles começam pulando assim, ó Depois apela E vira o jogo Boa Oh, para Nossa, velho, olha lá Ele se desfaz tudo Tá vendo? Quase que eu perco, mano Virar puff Virar neve, mano, cai tudo Então eu tenho que aproveitar essa parte aqui, mano Que eles pulam Olha lá, ó Puxa ela Só não pode errar o golpe, né Aí, fodeu Fodeu, fodeu Fodeu Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Esse é o chicletinho A gente move de chiclete aí Chiclete não É a massinha, pô O chiclete é o magrinho lá Ó, ó Esse apelão Ó lá Ó o sangue que tira, mano Esse aqui certeza eu vou perder Boa, velho Caramba, velho Ele vem detonando esse Esse louco aqui Ó o massinha É chamado de massinha Ó o massinha Esse aqui não dá pra deixar boi, não, velho Vai Boa Eu não deixei chance aí Encostei ele no canto aí Pra ele não apelar, velho Se ele sai daí Ele começa a dar bicudo O soco e Passamos, velho Passamos bonito ainda Agora de novo é o musculoso lá Só que eu acho que ele vem mais apelão, velho Ó lá Muda até a cor e tal Do negócio Do cenário, né Só que ele não muda Ele é o mesmo estranho de sempre Toma Mesmo estranho de sempre Toma Aí Calma aí, estranho Calma aí Ó o leãozão Calma, calma Porra, velho Eu vacilei Não, não era o pato pro lado Era só defendido Mas eu acho que ia pegar também Vacilei Fiquei andando pra frente aquela hora lá Devia ter continuado no esquema, mano Esse aqui eu vou perder, eu acho Ah, parece a estrelinha assim Eu não tinha reparado Ó a estrelinha ali que ganhou Cadê eu, morceio? Aí, ó Errou o golpe e já era Boa 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 Foi no soco Ó o braço dele, mano Esquisitaço, mano Mas é divertido, mano Esse jogo é divertido, velho Jogar com um amigo, então É muito massa, mano Burralo Burralo Vai pra lá mesmo Caramba, cara Bora nele de novo, mano Ladies and Devil Boa 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 Ele dá esse socão aí, mano Boa Dá um golpe em cima do golpe Bati dos dois Quando tiver pouquinho Vai pra cima, cara Mais um Boa Tomou Beleza Boa Boa Isso Técnicas 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 Agora quem é O pato Acho que é o palhaço De novo, cara Não sei por que repete Assim Porque tem pouco personagem Também, né Mas podia ter um Chef diferente, não Desbloqueado Toma, garotinho O palhaço O palhaço Ele nem fica tonto Já sai Pô Pô, era pra ter pego Isso aí Não Vai Boa Caramba Ele não bateu em mim Eu tava tonto ali, velho Ele vacilou É um palhaço É um palhaço mesmo, né Toma Toma Eu não sei por que Acho que a máquina Arranca mais sangue Do que eu, velho Não é É roubado isso aqui Meu Deus Defende aí Defende aí Que você vai tomar Agora é o chefe final, mano Chefe final Eu for pra cima dele Sem dó, mano Olha lá 100% puro É um Não sei lá O que é isso aí Um lago Radioativo Não sei É o N-Boss, mano Mas ele Ele é grandão Ele solta poder De todo mundo Então ele Olha lá Meu Deus Olha lá Boa Só ficar girando Assim que ele vem pra cima E pega duas vezes Tá, tá Vambora Então mais um round aqui E foi Não defende, né Já era Boa É isso aí, mano Ganhamos O chefe é o mais fácil De todos Boa, galera Então é isso, mano O jogo é esse aí Não tem final Vai aparecer só os créditos aí Muito obrigado Por estar até aqui Comente aí O que você achou Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E compartilhe o vídeo Nas redes sociais Com os amigos Que ajuda bastante o canal Tá bom? Muito obrigado Valeu E até mais Tchau 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 Tchau